Mudei aqui a cor, coloquei um bege no lugar do azul, porque a lã que tinha não ia dar pra colocar nas mangas, então, eu retirei. Finalizei aqui as duas carreiras, agora eu vou iniciar a cor verde, vou começar a repetir essas cores. Aqui eu vou fazer, fiz uma laçada, uma corrente, no mesmo lugar, faço um ponto baixo. Faço um, dois, três, quatro, no quinto ponto alto faço uma pipoca. Agora, eu vou fazer nove pontos baixos, uma pipoca, até chegar ao final da carreira. Quando chegar ao final, eu volto pra mostrar como vai ficar o final. Dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E aqui eu faço mais uma pipoca. Então, vai seguindo assim, uma pipoca, nove pontos baixos, uma pipoca, nove pontos baixos. Cheguei aqui ao final da minha carreira com ponto baixo e pipoca. Sobrou uma, duas, três, quatro, cinco pontos baixos. E fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e treze pipocas. Agora, eu vou fazer duas carreiras na cor verde, toda em ponto alto. Faço aqui a minha corrente. Um ponto baixo no ponto, ou melhor, um ponto baixíssimo no ponto baixo. Subo três correntes e vou seguir fazendo ponto alto pra cada ponto alto. Nas duas carreiras, quando finalizar, volto pra fazer a próxima carreira com pipoca. E mudar aqui, não vai ser mais cinco pontos, nem quatro, vai ser uns nove pra começar as pipocas. Fiz as duas carreiras na cor verde e iniciei aqui mais uma carreira com ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, uma pipoca, nove, uma pipoca e fui fazendo. Ainda não finalizei a próxima carreira. Vou fazer duas carreiras na cor verde, mais uma carreira na cor branca. Sendo que eu vou começar igual a essa aqui. Quatro pontos baixos, uma pipoca, nove pontos baixos, uma pipoca, nove pontos baixos, uma pipoca, até chegar ao final. Onde vão sobrar cinco pontos baixos. Então, eu vou repetir essas cores que eu já fiz. E volto quando chegar o tamanho, que eu acho que vai ficar bom pra um tamanho de seis a nove meses. E volto pra fazer a manga. Fiz aqui, contando a partir dessa carreira de pipoca, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Foram sete carreiras de pipoca. E carreiras na cor verde, contando com essa aqui, que foi a primeira. Então, vou contar de duas em duas, depois eu coloco essa no final. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, com as duas últimas aqui. E uma quinze. Então, eu vou fazer só esse tamanho. Aqui já tem vinte e oito centímetros. Contando daqui até aqui no ombro. Então, agora eu vou fazer uma carreira em ponto baixo, aproveitando a linha verde. Fiz as duas carreiras. E aproveitando a linha verde, vou fazer uma carreira em ponto baixo. Passando aqui pela parte da frente, na gola, na parte das costas e no outro lado. Então, fiz uma corrente, dentro desse ponto alto, faço dois pontos baixos. No próximo, mais dois pontos baixos. Onde tem uma carreira de ponto baixo, faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo dois pra cada ponto alto. E um pra a carreira de ponto baixo. Quando eu chegar na parte de baixo, ou melhor, quando eu chegar na parte da gola, eu volto. Porque eu vou fazer algumas diminuições, que eu achei que ela ficou muito aberta. Então, eu vou fazer umas diminuições na parte da gola. E vou fazer aquele ponto que eu sempre faço, que é o ponto em barra. Que é todo em ponto baixo e em relevo. Carreira de ida e volta em relevo. Não vou fazer muito largo. Vou fazer só com seis correntinhas. Cheguei aqui. Na parte onde inicia... A cava da parte da frente. Então, eu vou fazer do mesmo jeito. Dois pontos baixos pra cada ponto alto. Um ponto baixo. Pra carreira de ponto baixo. E tô já chegando na gola pra fazer diminuições. Cheguei aqui no meu primeiro ponto aqui da gola. Aqui é uma alça de corrente. Já fiz os dois pontos baixos. Vou subir com ponto baixo. Nesse primeiro aqui, eu vou fazer dois pontos baixos. E vou seguindo fazendo um ponto baixo. Eu fiz dois aqui, porque é a parte onde vira aqui. Então, eu fiz dois. Eu vou deixar pra diminuir só na parte das costas mesmo. Ponto baixo. Agora, eu vou começar a fazer umas diminuições só a partir dessa parte aqui. Aqui, eu tô no ombro. Ponto baixo pra cada ponto alto. Cheguei agora na parte das costas. Vou fazer uma diminuição aqui no início. Eu vou passar aqui por dentro. Pegar a alça do ponto baixo. Ou melhor, da correntinha. Pego uma de cada. Passo a agulha por dentro das duas. E agora, eu faço um ponto baixo. E agora, eu faço um ponto baixo. Fiz uma diminuição. Vou fazer cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou fazer outra diminuição. Então, essa parte da agulha, só a parte de trás. Eu vou fazer as diminuições. E depois, seguir fazendo a parte do outro lado. Vou fazer mais cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer até chegar aqui, as diminuições. Quando eu chegar aqui, vou seguir fazendo ponto baixo pra cada ponto alto. Aqui, eu vou cortar essa parte aqui. Quando chegar, eu volto pra fazer essa parte. Cheguei aqui, no último ponto. Eu fiz aqui umas seis diminuições. Eu fiz cinco pontos baixos, uma diminuição. Como aqui é a parte das alças de corrente, onde eu inicio o trabalho. Então, é bem difícil pegar as duas alças pra fazer uma diminuição. Eu sei que no final, eu acabei fazendo, pulando aqui, ó. Eu fiz os cinco pontos, pulei um ponto baixo. No próximo, eu fiz o ponto baixo. Então, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco. Pulei um aqui. Dá pra ver. E coloquei no próximo. Foi o último que eu fiz, a última diminuição. Então, eu fiz uma, duas... Três... Quatro... Essa aqui foi juntando as duas. E cinco. Foram feitos cinco diminuições. Aqui na parte das costas. Aqui no último ponto, onde tem essa alça de correntes, eu vou cortar. Aqui sobrou oito correntes. Eu tinha iniciado com noventa. E sobraram oito. Cortei aqui. Venho e puxo. Deixei duas correntinhas. Então, aqui eu puxo pra ela ficar apertadinha. Faço mais um ponto no mesmo lugar. E vou descendo, fazendo dois pontos baixos dentro de cada alça de ponto alto. E um ponto baixo na carreira de ponto baixo. Quando chegar aqui embaixo, eu volto pra fazer essa parte aqui. Cheguei aqui no último ponto. Fiz dois pontos baixos. Nessa terceira correntinha, faço um ponto baixo. Subo uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Vou descer fazendo cinco pontos baixos. Inicio aqui na segunda corrente. Fiz um... Dois... Três... Três... Quatro... Cinco. Nesse primeiro ponto alto, faço um baixíssimo. No próximo, mais um baixíssimo. Uma corrente. Viro. No primeiro ponto baixo, eu sempre conto assim. Enquanto a correntinha, os dois baixíssimos, então, eu inicio aqui, pegando só na laçada de trás. Faço cinco pontos baixos, um ponto baixo pra cada ponto baixo. Fiz dois... Três... Quatro... E cinco. Uma corrente. Viro. E desço novamente fazendo cinco pontos baixos. Eu vou fazer cinco pontos baixos de ida e volta, pegando só em uma laçada. Quando chegar embaixo, faço um baixíssimo no próximo ponto alto, um baixíssimo no próximo, uma corrente, viro e subo fazendo cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. Vou fazer toda essa parte aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto pra fazer essa parte da frente do casaquinho. Finalizei aqui a parte de baixo, agora eu vou fazer essa parte aqui subindo. Subi seis correntes. Fazer do mesmo jeito. Cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. Aqui onde eu fiz os meus últimos pontos baixos, eu vou subir. Eu vou pegar no, aqui é o primeiro, esse é o segundo. Então, eu pego nesse, faço um baixíssimo, no próximo mais um baixíssimo, uma corrente. Viro, conto um, dois, três. Aqui faço meu primeiro ponto baixo. Subo fazendo cinco pontos baixos. Fiz três, quatro e cinco. Uma corrente, viro. E desço fazendo ponto baixo pra cada ponto baixo por cinco vezes. Três, quatro. Três, quatro e cinco. No próximo ponto baixo, faço um ponto baixo. Aqui só eram cinco pontos baixos, então, pulei o primeiro, fiz dois baixíssimo, outro baixíssimo agora e mais um baixíssimo. Um, dois, três, quatro e cinco. E cinco. Feito os cinco pontos baixos, aqui já é onde eu fiz o ponto baixo quando eu finalizei a carreira de ponto alto. Então, venho no primeiro ponto baixo. Faço um baixíssimo. No próximo, um baixíssimo, uma corrente. Viro. Um ponto baixo pra cada ponto baixo. Dois, três, quatro e cinco. Então, eu vou seguir fazendo toda essa parte aqui na gola também. Quando eu chegar nessa parte aqui marrom, eu volto pra fazer as casinhas dos botões que eu vou colocar aqui. Eu ainda não sei quantos eu vou colocar, sei que eu vou iniciar abaixo dessa carreira marrom aqui. Então, o meu primeiro botão vai ser mais ou menos aqui. Volto quando chegar aqui. Cheguei aqui na carreira marrom de ponto baixo. Fiz uma corrente. Vou fazer um ponto baixo. Dois pontos baixos. Uma, duas correntes. Conto um, dois. No terceiro, faço um ponto baixo. Venho aqui, faço um baixíssimo. No próximo, mais um baixíssimo. Uma corrente. Viro. Conto um, dois, três. No quarto, onde é o primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo. Dentro dessa alça de correntes, faço dois pontos baixos. E um ponto baixo pra cada ponto baixo que sobrou na carreira. Então, eu fico com cinco. Viro. Volto fazendo cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. Venho aqui, faço um baixíssimo, um baixíssimo, uma corrente. Viro e subo com cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. Eu vou colocar cinco botões nesse casaco. Fiz aqui a primeira casa. Nessa carreira aqui. Nessa aqui eu não vou fazer, então, eu vou fazer nesse aqui. Nessa eu não faço, venho fazer no branco. Nesse marrom eu não faço, vou fazer no bege. Nessa parte aqui eu não faço, vou fazer aqui. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou fazer nessa carreira aqui. Vai ficar dois pra esse lado, pra finalizar. E dois aqui, então, eu faço aqui. Vou fazer as quatro casas que ainda faltam e volto pra fazer a manga. Coloquei aqui os cinco botões aqui na parte da frente. Aqui na gola, pra quem tiver fazendo e achar que vai ficar muito aberta, é só fazer mais diminuições nessa parte de trás. Eu fiz aqui e achei, eu tenho feito só cinco diminuições na carreira de ponto baixo. E mesmo assim eu achei que ela ficou um pouco larga. Então, pra quem quiser diminuir, é só fazer mais diminuições nessa parte de cima aqui, na parte de trás. E nessa parte aqui do ombro também. Fazer algumas diminuições. Eu não vou mexer mais, porque eu já finalizei. Agora, eu vou iniciar a outra manga. Vou pegar aqui o meu... A minha lã verde. Dá uma laçada. E vou iniciar dentro desse primeiro ponto, embaixo do braço, três correntinhas. Ao redor, eu vou fazer cinquenta pontos altos. Eu tô falando cinquenta, porque na outra manga eu já fiz os cinquenta pontos. Dentro do ponto alto, eu faço dois pontos altos. No próximo, mais dois pontos altos. Sobre cada ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Quando eu finalizar essa carreira, eu volto pra fazer a primeira carreira com ponto baixo e pipoca. Cheguei aqui ao final da minha carreira com cinquenta pontos altos. Agora, eu vou pegar a lã verde, dei uma laçada aqui. E vou iniciar um ponto depois de onde eu fiz a minha emenda. Eu fiz aqui na terceira correntinha, eu vou fazer nesse primeiro ponto alto. Fazer aqui a laçada. Uma corrente. No mesmo lugar, eu faço um ponto baixo. Vou fazer dois, três... Quatro, cinco... Seis... Sete... Oito pontos baixos. No próximo, faço uma pipoca com quatro pontos altos. Pego a minha laçada aqui por trás. E faço um ponto baixo no próximo ponto alto. Agora, eu vou caminhar com nove pontos baixos. Fiz quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Faço mais um, mais uma pipoca. Pego aqui. Fecho. E faço um ponto baixo no próximo ponto alto. Então, até o final da carreira vão ser nove pontos baixos, uma pipoca por cinco vezes. E no final eu vou fazer uma pipoca e vai sobrar um ponto baixo e faço um baixíssimo aqui pra fechar. Volto quando for iniciar a próxima carreira na cor verde. E aí E aí E aí